É isso aí rapaziada, vamo lá, vamo botar o videozinho aí pra, ó lá Vamo botar o videozinho aí pra galera que beleza do dia a dia Vamo botar o videozinho aí Vamo botar o videozinho aí Vamo botar o videozinho aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Abriu, vamos lá! E eu sou bora! 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 Vamos lá. 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 Aê rapaziada. Vamos lá. Vamos lá.